Olá amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Top 5 Poles. Dessa vez eu escolhi um ranking super especial. Eu quero falar com vocês sobre 5 revoluções pacifistas. Pois é, exatamente isso aí que você ouviu. Em geral, as revoluções que realmente trouxeram grandes transformações, elas infelizmente tiveram que empregar métodos violentos. Luta armada, confronto, mas o que pouca gente sabe, ou que algumas pessoas não sabem, é que existiram revoluções ou movimentos que trouxeram transformações significativas, mas que não recorreram à violência. Foram o que a gente chama em história de revoluções pacifistas. Foi por isso que eu quis elaborar esse ranking muito especial para esse Top 5. Vamos lá então? Quinto lugar do nosso ranking. No quinto lugar, a gente colocou a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974 lá em Portugal. O que acontece? Em 1933 teve início o salazarismo em Portugal. Antônio Salazar implantou um governo fascista em Portugal. Fascista no sentido literal do termo. Aliás, Mussolini era o grande ídolo de Salazar. Esse regime durou aí até a morte do Salazar. Em 1974 nós tivemos a Revolução dos Cravos, quando soldados militares do exército saíram às ruas comandados por um capitão e foram recebidos pela população com cravos vermelhos e brancos. Essa chamada Revolução dos Cravos teve um papel decisivo para o restabelecimento da normalidade democrática em Portugal. Em quarto lugar, eu coloquei aqui uma revolução que na realidade ainda não está consolidada, mas que é marcada desde sempre pelo pacifismo. Eu me refiro à questão do Tibete. Então o que ocorre? O Tibete, desde 1949, pelo menos quando ocorreu a Revolução Chinesa, luta pela sua independência em relação ao governo ditatorial chinês. O Tibete tem uma população de tradição budista, extremamente pacifista. O grande líder dessa luta é o Dalai Lama, que todo mundo conhece. Mas houveram outros líderes que implantaram um governo no exílio. Ficou conhecido como governo no exílio. Os líderes do movimento de libertação do Tibete, eles estão todos lá na Índia, incluindo o próprio Dalai Lama. Mas essa luta sempre foi marcada pelo pacifismo. Portanto, a gente achou justo incluir aqui nesse nosso ranking, embora o Tibete ainda não seja livre, independente em relação à China. Então eu diria, é uma revolução pacifista em andamento, mas que merece estar aqui no nosso ranking pelos seus métodos. Em terceiro lugar, a gente colocou aqui a Primavera Árabe, iniciada em 2010, que foi uma onda de movimentos pacifistas, manifestações pacifistas contra os governos autoritários, ditatoriais do mundo árabe. Essa Primavera Árabe, ela teve início lá na Tunísia, quando um vendedor ambulante, que vendia legumes, ele ateou fogo ao próprio corpo, porque foi proibido de trabalhar ali pelos policiais tunisianos. Esses protestos, eles se espalharam por outros países, destacadamente Egito e Síria. É lógico que houve reação violenta por parte dos governos em relação a essas manifestações, embora elas fossem manifestações, conforme eu disse, pacifistas. Em segundo lugar no nosso ranking, em segundo lugar a gente colocou aqui a Primavera de Praga. O que foi a Primavera de Praga? Foi uma onda de manifestações populares ocorrida na Tchecoslováquia, iniciadas em 1968, reivindicando reformas no comunismo implantado naquele país. Na época a Tchecoslováquia estava sob o controle soviético. Então teve início uma onda de manifestações populares, pregando uma maior autonomia da Tchecoslováquia, um comunismo mais liberal, mais democrático. O grande líder dessas manifestações foi o secretário-geral do Partido Comunista, Alexander Dubitschek. Claro, houve uma reação por parte do chamado Pacto de Varsóvia, que era encabeçado pela Rússia. E esse processo, ele foi interrompido. E acabou se consolidando apenas em 1989, no governo do Mikhail Gorbachev, que governou a Rússia e implantou uma reforma econômica, que foi a perestroika, e uma reforma política, que foi a chamada Glasnost, que resultou aí na fragmentação da antiga União Soviética. Então, esses países saíram do jugo, da tutela da Rússia. E em primeiro lugar, a gente colocou naturalmente a independência da Índia, que aconteceu oficialmente em 1947. O grande líder da luta de independência da Índia foi Mahatma Gandhi, um pacifista. defendia o pacifismo, defendeu métodos não violentos para alcançar a independência da Índia. Entre as táticas utilizadas pelo Gandhi estava a desobediência civil, ou seja, o boicote a impostos considerados abusivos cobrados pelo governo inglês. lideram muito passeatas, protestos, mas todos muito pacifistas. O destaque aí ficou para a Marcha do Sal, que é uma espécie de marco inicial da luta de independência da Índia. O que foi a Marcha do Sal? O Gandhi liderou uma grande marcha de cerca de 400 quilômetros de indianos que foram até a praia e foram manifestar contra a proibição da produção de sal pelos indianos. É mole uma coisa dessa? Eles eram proibidos de produzir o seu próprio sal para ter que comprar o sal que vinha lá da Inglaterra. Então eles fizeram essa Marcha do Sal para mostrar publicamente que eles poderiam produzir o sal. Foi um evento muito marcante. O Gandhi foi um grande líder. Sem dúvida, mesmo preso, ele ainda continuou a influenciar e comandar essa luta pacifista pela independência da Índia. Por isso mesmo é que está aqui no primeiro lugar do nosso ranking. Quem você acha que deveria estar também nessa lista aqui? Talvez o Mandela, talvez o Martin Luther King Jr. Quem você acha que deveria entrar nesse ranking de revoluções pacifistas? O seu comentário, a sua opinião é muito importante para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar. Tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima.